Olá pessoal, aqui é o Rodolfo Lacerda e estou gravando a terceira parte do meu vídeo em que eu falo sobre as diferenças entre cash games e torneios mais voltado para jogadores de torneios que querem se aventurar ou entender melhor a dinâmica de cash games. No meu primeiro vídeo eu falei sobre o sistema de remuneração e sobre a possibilidade de recompra. No meu segundo vídeo eu falei sobre o tamanho dos stacks e no terceiro eu vou começar falando sobre o tamanho dos stacks, dando continuidade ao assunto do vídeo anterior. Então recapitulando, quanto maiores os stacks, maior a jogabilidade. Nos torneios normalmente temos menos de 40 big blinds, ou seja, mãos especulativas perdem valor, mãos com valor absoluto são jogadas rapidamente. Cash games temos normalmente mais de 100 big blinds, por causa disso mãos especulativas possuem grande valor e mãos com valor absoluto muitas vezes são jogadas lentamente. No meu vídeo anterior eu explico o porquê disso, então se você não viu o vídeo anterior eu aconselho que você veja para entender o porquê dessas diferenças. Ainda falando sobre o vídeo anterior, eu mostrei o exemplo de uma mão de valor absoluto, mais especificamente o as e dama, de como ela pode jogar diferente com 24 big blinds e 100 big blinds, ou seja, como ela joga diferente com um stack pequeno e com um stack grande. Agora eu vou citar um outro exemplo, dessa vez mostrando uma mão com valor especulativo. Então vamos lá. No exemplo em questão nós temos um par de 3, jogando em uma mesa de cash game 2x4, 100 limites, em que a gente tem pouco mais de 100 big blinds. O under the gun abre e a gente dá call no raise dele de 12 dólares, ou 3 big blinds. Por que eu dou esse call? Quando eu dou esse call eu basicamente estou buscando flopar uma triple, ou seja, outra carta que se junte ao meu par, e após isso tentar ganhar o stack do oponente. Quando isso não acontecer, eu vou em alguns momentos, em alguns boards, em algumas dinâmicas, ainda poder blefar o meu oponente. Então quando eu dou o call aqui, preflop, quando eu pago o preflop, não estou somente esperando buscar a trilha. Eu também sei que em alguns boards, em algumas situações, eu vou poder blefar, porque a gente tem uma grande quantia de fichas atrás. Eu sei que eu posso colocar medo no meu oponente. Vale observar que eu não daria esse call se eu achasse que, depois de mim, existem alguns jogadores maníacos ou hiperagressivos em relação a squeezes, ou seja, squeeze é quando alguém aumenta, outra pessoa paga e você reaumenta por cima. Se tiver algum jogador que eu acho que é maníaco ou hiperagressivo em relação a squeezes, eu daria fold aqui, porque a chance dele reaumentar seria grande, e aí eu teria que dar fold de qualquer maneira e teria investido 12 dólares a toa. Mas não é o caso aqui, nessa mesa não tem nenhum jogador assim, por isso eu só pago e vou tentar ver um flop. Agora, vamos ver a mesma situação, mas em um torneio ou em uma situação em que a gente tem poucos blinds, um stack pequeno. A gente está em um torneio em que os blinds estão 200, 400 e temos 10 mil fichas, ou seja, 25 big blinds. Novamente o Under the Gun abre, 3 big blinds, e agora a gente resolve dar o call. Então, nós resolvemos dar o call. O problema é que esse call é ruim. Por que esse call é ruim? Por dois motivos. Primeiro, só é correto dar esse call se, depois de nós, não tem nenhum jogador com alta probabilidade de reaumentar por cima. Então, começando por aí. Por ser um torneio, por todos os jogadores terem stacks baixos aqui, a chance de alguém tentar roubar o pote é muito maior do que no cash game. É incrivelmente maior. Os jogadores estão dispostos a ir pro chão porque eles não precisam se preocupar de serem blefados após eles fazerem o movimento. Mesmo que eles estejam blefando. Não importa, porque eles já investiram em todo o stack deles. Não há mais o que fazer. Então é muito mais fácil qualquer outro jogador tentar dar um squeeze quando eles possuem um stack baixo. Ou quando o stack efetivo em geral é baixo. Por esse motivo, esse é um dos motivos pelo qual o call aqui é ruim. O segundo motivo é, nós não temos odds implícitas pra pagar. Ou seja, às vezes, quando a gente paga preflop, essencialmente a gente tá perdendo dinheiro porque a gente tem uma mão pior do que as possíveis mãos do nosso oponente, na maior parte das vezes. Além disso, nosso oponente tem a vantagem de ser um agressor. Ele tem mais direito ao pote do que nós. Então, quando a gente paga, nesse caso, a gente está esperando flopar uma tribo. Ou buscar o terceiro 3. Acontece que isso só vai acontecer aproximadamente 12% das vezes. Então, pra ser correto, matematicamente correto, o nosso call aqui, primeiro, ignorando a situação que eu já mencionei. Que é que qualquer jogador tem uma grande probabilidade de empurrar a possima e aí a gente tem que dar fold. Se a gente ignorar isso, a gente ainda tem que considerar que, pra ser matematicamente correto, o call, nesse caso, a gente teria que praticamente ganhar o stack inteiro do oponente quase todas as vezes que a gente flopar a nossa trinca. E, infelizmente, isso não vai acontecer. Não vai ser sempre que o seu oponente vai estar disposto a colocar todo o dinheiro dele pós-flop. E vale mencionar ainda que, ao contrário do cash game ou de um jogo que você possui 100 ou mais big blinds, a possibilidade de black pós-flop é muito, muito baixa. Isso porque qualquer dinheiro que o seu oponente investir e que ele tenha um pedaço do board, é muito mais difícil ele largar do que se ele está jogando num cash game com 100 big blinds. Isso porque, quando ele está jogando num cash game com 100 big blinds, se o seu oponente aposta, você aumenta, ele não tem que se preocupar somente com o valor que você está aumentando. Ele tem que se preocupar com os possíveis valores que você pode apostar depois. Porque você ainda tem muito dinheiro atrás. Um jogo de poucos blinds, de stacks baixos, que normalmente é o caso de torneio, isso não acontece. Se o jogador investiu qualquer quantia pre-flop mais pós-flop, você tem um stack pequeno e você resolve o blefar, é muito mais fácil para ele continuar com uma mão marginal. Seja um par mediano, por exemplo, um 7-6, um board as 7-4. É muito mais fácil para ele continuar aí do que seria se ele estivesse jogando no cash game. No cash game, muitas vezes o jogador vai dar fold até mesmo em top 10. Em torneio a gente sabe que isso não acontece. Então, esse é um exemplo de mão especulativa sendo afetada pelos tamanhos de stacks. Então, novamente, stacks grandes, mãos especulativas são mais jogáveis do que quando você está com stacks pequenos. Agora eu vou falar sobre a última diferença que eu estou citando nessa apresentação, que são as estruturas dos blinds. Em torneios, os blinds aumentam periodicamente. Então, o jogador deve sempre considerar que os stacks efetivos irão se alterar juntamente com os blinds. Ou seja, você deve sempre ter em mente que, à medida que o tempo passa, os seus stacks vão diminuindo proporcionalmente ao aumento dos blinds. Então, muitas jogadas passam a ser, jogadas que seriam bem marginais, passam a ser aceitáveis. Porque você sabe que, seja na mão seguinte, ou seja em duas, três mãos seguintes, o blind vai aumentar, o seu stack vai diminuir e vai ser muito mais difícil você jogar. Por outro lado, em cache games, os blinds são fixos. Com isso, temos que os stacks efetivos só se alteram mediante a troca de fichas entre jogadores. Ou seja, os stacks só vão subir ou diminuir se um jogador ganhar ficha de outro ou perder para outro. Ou, é claro, se o jogador recomprar e colocar mais fichas em seus stacks. Então, o que eu tenho para falar para vocês, estruturas dos blinds, é, pensem sempre como os seus stacks vão ficar nos minutos seguintes, nas rodadas seguintes, nas próximas mãos. Porque, à medida que os seus stacks vão ficando pequenos em relação aos blinds, porque os blinds estão aumentando, é muito mais difícil blefar, é muito mais difícil você ganhar respeito por uma aposta. Então, se você acha que você está num momento que você tem que blefar, priorize os momentos que você ainda tem um stack razoável para eles. É muito mais fácil você conseguir blefar alguém com 15 big blinds, do que você tentar blefar quando você tiver 7 big blinds. É incrivelmente mais fácil. Então, tenham isso em mente. E quando você joga cash game, isso é simplesmente algo que você não vai ter que se preocupar. Já que estamos falando de jogadores de torneios que estão indo para o cash game. Você não tem que se preocupar se os blinds vão aumentar. Os blinds vão estar ali sempre do mesmo jeito. Então, acho que essa é uma das coisas que realmente ficam mais fáceis quando você está jogando cash game. É que é uma grande preocupação a menos. Então, eu vou finalizar aqui a terceira parte. E na próxima e última parte, eu vou falar algumas dicas para quem está querendo se aventurar em cash game. Então, se você chegou até aqui, por favor, vá até a próxima parte que lá terão dicas muito importantes para quem quer ter sucesso no cash game. Obrigado pela atenção. Até a próxima e abraços.